Olá, jovens, sejam bem-vindos, boa noite, um beijo para todos vocês que estão nos acompanhando aqui agora, nós estamos ao vivo na Twitch, estamos ao vivo também no YouTube, hoje nós vamos fazer uma discussão muito especial sobre o Afeganistão, vamos falar do Afeganistão porque ele é a pauta do dia, mas vamos aproveitar para falar junto do Afeganistão, fazer toda uma discussão histórica, porque o Afeganistão não surge hoje, a questão afegã é muito próxima e muito candente de várias outras questões que envolvem a nossa modernidade, a nossa contemporaneidade, são questões que perpassam a ideia do colonialismo, a ideia do imperialismo, o domínio capitalista e a sua expansão pelo mundo, e por isso que é tão importante a gente entender ela nas suas matrizes históricas para que a gente possa fazer uma crítica, um balanço do que está acontecendo agora e as perspectivas também para o futuro e entender como que isso se insere na nossa luta, porque assim, nós estamos aqui não simplesmente para fazer um lindo balanço teórico e como belíssimos intelectuais acadêmicos, mas nós estamos aqui por um motivo que muito já foi dito sobre o mundo e nós queremos mudá-lo, então para a gente mudar, a gente tem que entender porquê, contra o que nós estamos lutando e o que nós queremos mudar. Para isso, hoje, eu trouxe alguém muito mais qualificado do que eu, né, porque eu acho que era muito importante trazer um convidado à altura do desafio do tema, né, tive o prazer e a alegria de ter o aceite do Hugo, né, vou apresentar o Hugo aqui rapidinho, o Hugo é advogado de formação, o Hugo é editor da autonomia literária, né, ele é publisher da Jacobin Brasil, né, e também é membro e um dos fundadores do IUD, né, que é o Instituto Humanidades, Direitos e Democracia, tá, o Hugo já vem estudando a questão afegã há algum tempo, né, a gente estava aqui conversando antes na coxinha, é uma pena que não, vocês não possam ouvir o que a gente estava conversando aqui atrás antes, que estava uma delícia a conversa, mas vocês vão ter a oportunidade de ouvir isso agora, então, assim, a primeira coisa que eu quero fazer é agradecer demais o Hugo por ter aceito o convite, né, é uma puta honra para mim estar aqui, vocês também podem ver o Hugo no desaforo, no desaforo, que é maravilhoso, tá, recomendo muito, a Mariana está lá também, beijo, né, então, assim, aproveitem, corram atrás, que vale muito a pena, na descrição do vídeo depois, gente, eu vou colocar todos os links, links do Twitter do Hugo Bonitinho, do IUD, do desaforo, eu vou colocar o link de tudo, tá, que aí a gente fica, é fácil para quem quiser ver depois, isso vai estar na descrição do vídeo do YouTube, né, na descrição do vídeo da Twitch, eu não sei se eu consigo mexer nisso ou não, porque eu sou velho e não sei mexer as coisas direito, tá, mas se for possível, eu colocarei, então, Hugo, seja muito bem-vindo, né, fale aqui para o pessoal que ainda não te conhece um pouco de você, faça sua apresentação, onde que as pessoas podem te achar. Bom, primeiro, agradecer o convite, essa apresentação aqui, que eu não mereço de você, que é um historiador, é um especialista aqui na área, um cara que conhece profundamente isso, sou admirador aí do teu trabalho, e a gente está construindo várias coisas, autonomia, que é uma editora guerrilheira aí, que construímos há seis anos, Cauê, Manu e eu, sou advogado, nosso também escritório, bravo escritório militante lá com Carlos e Luca, Marcela Grego, eu estou, e temos aí o IUD, o nosso think tank também, que produz várias coisas, temos o site, tem o blog lá para o pessoal ver, e a gente faz o desaforo, aí em parceria IUD, autonomia com Alexandre, com James, com Mari, então a gente sempre está produzindo bastante coisa, até queria também te convidar aqui em público para, vamos achar uma data para você ir no desaforo. Vamos sim, já aceitei. E a gente construiu alguma coisa, a gente está fazendo essas iniciativas, né, João, já tenho um blog há um tempo, fiz direito lá na PUC, sempre tive nisso, movimento estudantil, rua, movimento em mídia livre, blog, Twitter, estou com 33 anos, mas eu já tenho um tempinho aí na estrada, na minha época o Twitter só tinha 140 caracteres, a gente tinha que escrever aí, né, então a gente já está há um tempinho aqui, no começo tudo era mato, né, eu cheguei na questão do Afeganistão, que eu acabei tweetando, porque eu tenho um problema, eu gosto muito da história soviética, e aí eu estudo, isso daí, Rússia, tudo mais, ter estudado mais China de um tempo para cá, e aí eu fui tweetar lá, porque me preocupa uma coisa, a gente não sabe um básico de um certo começo de conversa em relação ao Afeganistão, eu fiquei um pouco aflito, não só pela situação e a barbaridade que estava acontecendo ali, mas pela maneira como o debate estava rolando, porque tem um ponto, assim, que as pessoas devem se perguntar, interpelar elas próprias, quando as coisas começam a acontecer, o que é que é uma coisa? E eu acho que a gente, aqui no Brasil primeiro, a gente tem que perguntar o que é o Afeganistão, e a gente não é convidado a isso porque toda a cobertura que é dada, pelos motivos que a gente sabe muito bem porquê, da mídia global, e não convida a gente. O que a gente vê quando a gente olha para o Afeganistão? Um lugar que dá pena, medo, mesmo na gente, que é brasileiro, e a gente sente medo, a gente sente pena, a gente não entende porque aquilo está naquela situação, e a gente é levado a dois pontos, falar, bom, eles merecem, porque são malucos, loucos ou burros, temos pena, temos pena e vamos torcer para que alguém aí tutele o Afeganistão. Então, por que a gente diz isso? Por que a gente pensa isso? É aquilo que eu diria, que é o paradoxo, é o efeito Otelo, lá na célebre peça do Shakespeare, uma hora o cara que vai fazer a informação, fala, olha por essa fresta aqui, o Otelo vai ver uma coisa real que estava acontecendo fora no contexto, e o Otelo pensa uma coisa que não era. A mídia global, ela produz esse efeito Otelo o tempo inteiro, ela convida a gente a olhar coisas reais de uma perspectiva e de um ângulo que a gente entende elas de uma maneira totalmente desfocada e a gente compra a narrativa deles. Esse efeito Otelo, quando a gente olha para o Afeganistão, a gente olha, às vezes uma coisa real, a gente olha uma foto, mas a gente não está vendo o que filme é esse. Essa ação, ela veio de onde foi para onde? Então, é esse convite que eu faria para todo mundo aqui, vamos perguntar o que é o Afeganistão, antes de mais nada. O Afeganistão é um lugar que tem uma história milenar. As grandes cidades do Afeganistão são muito antigas, Cabu é uma cidade mais antiga do que qualquer cidade importante da Europa. Atenas, Roma, extremamente recente para se comparado. Kandahar, que é uma criação de Alexandre o Grande, mas uma criação de Alexandre o Grande, entre aspas. Kandahar, inclusive, significa Alexandre. Por corrupta ela ficou Kandahar. Você tem uma civilização ali de milhares de anos, do lado de onde Alexandre teve de destruir, para construir sua Alexandria, Alexandria mais oriental. Então, é um lugar que está no entreposto do que era a Rota da Seda, do comércio entre a China e Europa, muito antes das grandes navegações, que acabou se desenvolvendo, florescendo, um lugar próspero, um lugar com cultura. Então, se grande parte do debate, qual é um dos argumentos do imperialismo, qual é um dos grandes argumentos do colonialismo? Olha, a gente tem o direito, a gente precisa, a gente não está sendo mal, a gente está ocupando coisas, a gente está levando a civilização, seja porque eles sejam mal e eles mereçam, porque eles merecem ser tutelados, não é? Eles não sabem levar, desenvolver, usar os seus recursos e criamos um nós e um eles, criamos toda uma discussão e toda ideologia que justifica isso. Eu que sou do direito, a gente se debate numa causa onde tem um debatendo, olha lá, de uma maneira indulgente, merecem tutela, são dignos de tutela, precisam de tutela, vamos interditar esse povo e vamos botar um tutor que tem a cabeça para administrá-los, ou se não, olha, esse povo aqui é culpado e por ser culpado, e a civilização quem é? Europa, são as potências capitalistas, são as potências brancas europeias modernas, indo ocupar a esses lugares com o discurso da civilização. Sem cair na discussão do discurso civilizacional ou não, ainda que fosse isso, nos seus próprios termos, esse grande discurso imperialista é uma fraude, porque o imperialismo e o colonialismo destruiu civilizações onde ele encontrou, na América, na África e no Afeganistão, porque ali havia uma civilização, ali havia um povo desenvolvido com uma cultura milenar, uma cultura guerreira, que praticava comércio, que tinha prosperidade, e o pessoal meteu a mão na cumbuca, a começar pelos nossos queridos ingleses. Afeganistão, claro, atualmente ele vai surgir do que era Aracose, ali no sul, se vocês estão olhando o mapa ali, não é Cabu que fica na região montanhosa, é ali embaixo em Kandahar, na pré-Kandahar. Os báctrios e a báctria, que era uma outra, na verdade, província do império persa, que depois o Alexandre mantém, ela vai ser junta, no fim, a báctria persiste, que vai prevalecer essa cultura pastum. Só que os caras, eles não vão ter autonomia ou nada parecido com a soberania, desde o império medo. Os medos tomam, vem os persas, os persas tomam, aí o Alexandre derrota os persas, toma ali, e aquilo passa na mão de muita gente. Até que no século XVIII, você tem os pastuns e os afegãos, pastun e afegão são termos intercambiáveis, significa a mesma coisa, embora tenha acepções diferentes. Eles vão lá e conseguem sua soberania da Pérsia. No século XVIII, você tem a primeira dinastia, que é a dinastia Rotaque, por causa da dinastia, da família Rotaque, lá do herói Miruais Rotaque, e depois a dinastia do Rani, que vai durar mais tempo, até encontrar uma sorte triste na mão dos ingleses, que passa a capital do Afeganistão para Cabu, em 1776, ano do quê? Da independência americana, quando os Estados Unidos não era nada, uma colônia que estava se libertando, o império do Rani estava passando a capital para Cabu, que era um lugar, que não é o berço civilizacional da cultura pastun, da cultura afegã, porém, era a maior cidade e uma cidade mais protegida por estar nas montanhas. E perto de rotas importantes que conduziam a isso que o pessoal está chamando Corredor, Varã, que é o cabo da frigideira, essa pequena fronteira com a China, uma pequena e importantíssima fronteira, uma rota de comércio muito sensível pelas montanhas e que custava muito caro. Então é daí que o moderno Afeganistão que vai para Cabu, que era centro da cultura báctria e não da Aracózia, e não era o, embora seja uma cidade antiquíssima, não era o berço dessa civilização. Eles vão se desenvolver e esses caras vivem relativamente bem. Mas nós sabemos que os amigos europeus, sobretudo depois das revoluções industriais, se desenvolvem, desenvolvem seu potencial militar e aí que a aventura segue. Aí nós temos dois pontos que são importantes nessa conversa toda de Afeganistão, do que é o Afeganistão. É 1893 e a gente vai ter a Revolução de Saúl, que é o ponto culminante da nossa conversa, 78, 1978. Em 1893 você tem duas coisas. Primeiro, tem um ponto da nossa conversa aqui no início, que vocês não pegaram, mas é como o colonialismo europeu passa pelo mar e como ele se volta a destruir o fluxo de comércio dos povos eurasianos por dentro da Eurásia. Como os europeus dominavam o mar e não a terra, ora, não interessava que a rota da seda fluísse. Uma das causas das grandes navegações é justamente a hegemonia turca, que de certa maneira vai impor ali um bloqueio para a Europa do comércio, que vinha aí da China e desagrava na Turquia e ia dali no Mediterrâneo. Isso força, inclusive, os europeus a fazerem as grandes navegações. E os europeus são forçados e acabam se dando muito bem com esse negócio da navegação, porque eles começam a ocupar terras. É assim que o nosso país, querido país, surge. E aí, quando você chega no século XIX, ainda essa empreitada de navegações europeias, mas já com a indústria. A primeira fábrica que teve foi o navio. Aí, depois, eles desenvolveram essa tecnologia industrial lá pela Europa e vão indo bem. Então, destruir a rota da seda é fundamental. acabar com essa rota de comércio. Os ingleses, eles conseguem, por conta de casamentos reais de uma influência lá com os portugueses, um naco que não é nada irrelevante, que é a Índia. O mundo indiano, toda a sua pluralidade. Então, os ingleses vão bem. Num momento em que, no começo da colonização, era muito difícil para os europeus penetrarem no continente asiático, penetrarem nessas civilizações. Eles conseguiam controlar portos eventuais. Mas os ingleses, eles chegaram longe, iam bem. Iam bem no momento, lá nos 1870, que as potências mundiais se reuniram, as potências capitalistas e chegaram no acordo. Vamos dividir o mundo e vamos dividir o mundo de uma maneira ordenada. Inclusive, movida por grandes geopolíticos, porque já se sabia que todo aquele desenvolvimento capitalista, um tal de Engels, não sei se vocês já ouviram falar, já falavam, olha, eles só não fazem uma guerra mundial porque eles não sabem onde isso pode parar. E por conta do gênio de figuras como Bismarck lá na Alemanha, eles se reuniram e falaram, bom, isso aqui é um mapamundi, vamos dividir aqui a África. Já no momento que os ibéricos se lascaram, porque a América se tornou independente em termos, sabemos. Mas tinha a África, tinha a Ásia. E aí que os ingleses voltam. Os ingleses já não tinham tentado chegar no Afeganistão? Tinha. Tinha tentado lá nos 1840, se lascaram, perderam, não conseguiram entrar. Mas a coisa vai seguindo. E nos 1890, você tem todo o avanço da empreitada imperial, avanço tecnológico, avanço bélico, a Índia nas mãos da Inglaterra, nas mãos do Reino Unido. E eles falam, vamos chegar lá. Por que esse interesse tão grande de dominar aquilo se a prioridade deles era puxar o comércio mundial para o mar, como é até hoje? Porque você tinha uma potência de terra, uma potência de segunda categoria, que se movia para a Ásia Central, que era a Rússia. E a Rússia tinha um grande plano. Bom, já que nos lascamos na nossa tentativa de chegar na Europa, perderam lá Sebastopol em 1854, se lascaram, de um modo geral, o Império Russo vai se mover para a Ásia Central com êxito. Em um lugar que foi, de certa maneira, era desligado, que já teve sua importância ao longo de milênios por conta da famosa Rota da Seda, que volta à ordem do dia. Então, é por essa razão que os russos estão chegando e aí ganham importância. Imagina se os russos chegam na Índia lá pela Ásia Central. Os ingleses vão olhar para aquilo, os ingleses vão olhar para o Afeganistão, um lugar que se libertou lá do Irã, que tem uma relação com o Irã. E eles vão pensar, bom, vamos dominar isso daqui para bloquear os russos. Só que o que acontece? Eles conseguem ganhar do Afeganistão? Sim e não. Conseguem. Eles tomam boa parte do que é o Afeganistão e criam uma fronteira artificial. A fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão, todas as fronteiras, sabemos aqui, são fruto de tratados, de convenções, resultados de guerra, mas nós sabemos que fronteiras coloniais, sobretudo as que vieram nesse bojo das conferências de Berlim do colonialismo no século XIX, são fronteiras plenamente artificiais, que não dividem nada com nada, dividem em uma circunstância, uma anomia colonial. A linha do Irã, que é essa fronteira entre Afeganistão e o Paquistão, simplesmente significa que a Inglaterra tomou áreas que nunca, só muito remotamente, pertenceram ao mundo indiano. Durante muito tempo nunca foram isso e meteram lá nisso que era a grande Índia na época, depois por outras questões. Paquistão acaba sendo criado também de uma maneira bem artificial e essa parte que era Afeganistão acaba ficando lá no Paquistão. Eles não tomam tudo. Por que que eles não tomam tudo? Eles tomam o que lhes interessa e mantém o Afeganistão como um estado tampão, para garantir que os russos não iam chegar e fazer um jogo duplo. Mantivemos aí, não tomamos tudo, mas vocês não deixem esses russos descerem aqui e a gente colabora com vocês. A gente pegou uma parte aqui que nos interessa. É por isso que está cheio de Afegão no Paquistão. Não é fruto de refúgio por conta da situação da guerra, meus queridos. Tem uma parte do Paquistão que é um estado artificial, costurado pelos ingleses, de certa maneira, para neutralizar a Índia, mas tem uma parte disso aí que vocês veem que é o oeste do Paquistão, que são o Afeganistão que a Inglaterra tomou na época que Paquistão e Índia eram colônias britânicas. E eles mantêm o Afeganistão durante muito tempo como esse estado tampão. Os soberanos afegãos, eles ficam se equilibrando entre dar um agradinho e vão cumprir esse papel com os ingleses e vão ficar bloqueando os russos com quem eles negociam. E fazem esse jogo duplo e vão se mantendo. Daí, os afegãos começam a sair um pouco da ordem inglesa e lá, por volta da Primeira Guerra Mundial, tomam a Terceira Guerra Afegã-Britânica. Só que dessa vez, talvez a Inglaterra tenha tentado ali tomar tudo de uma vez, se enche dessa história desse jogo com os afegãos. Os afegãos repelem, conseguem manter ali uma autonomia. E a partir daí, eles vão se segurando, vão se segurando, vão se segurando, até que o moderno Afeganistão vai nascer ali no final da década de 20, onde começa a dinastia derradeira, lá em 33, com o rei Zahri, fazendo esse jogo duplo. Era um reino, era uma monarquia profundamente alijada, porque o colonialismo, sobretudo do século XIX, ele consegue, com êxito, acabar com o fluxo de comércio na Eurásia. O Afeganistão, como não tem saída para o mar, e tinha como um grande must ser parte, um ponto intermediário dessa grande rota de comércio, que é da China até a Europa, ele fica, coitado, ali espremido. Mas aí tem a Revolução, soviética. E o, de certa maneira, os soberanos afegãos fazem um jogo duplo, se mantém no Ocidente, entre aspas, na órbita do Ocidente, mas negociam com a União Soviética, jovens afegãos até vão estudar lá, a União Soviética forma alguns quadros, você tem uma discussão aí. virada a Segunda Guerra Mundial, quando a Pérsia, foi um ponto central lá, o Irã, com o corredor persa e tudo mais, os soviéticos ocupam, depois saem, você tem uma demanda de modernização naquilo dali. Você tem movimentos nacionalistas, modernizadores, você tem comunistas no Afeganistão, e você tem essa realidade tribal de um país que era comercial, e que se torna um país agrário, tribal com seus vínculos, inclusive com clãs que têm relação com a Inglaterra. E tinha essa relação já de antes, sobretudo quando os ingleses dominam, tudo bem, não dominam tudo, mas eles ficam mantendo a relação. Isso vai ter importância na Guerra Fria? Acalme-se. Aí, em Cheque 53, o rei Zahri, ele tem um primo muito capaz, que estava fora da linha de sucessão, e ele vira o primeiro-ministro, o Daoud Han, que é um cara muito importante na história, porque ele é mais ou menos o Mohamed Mossadegh que deu certo. Ele é o premier da monarquia, lá como o Mossadegh tentou ser na Pérsia, mas se lasca rapidamente, o Daoud Han vai modernizar o Irã ao seu modo, sendo o primo do rei. É uma coisa sempre movida a laços familiares. E ele era o homem forte, ele era o cara que governava de fato o país, ele era o cara que sabia, ele era o cara que tinha um projeto, de Estado. E ele vai governar durante 10 anos, até que o Afeganistão comece a incomodar, porque o Daoud Han começa a querer modernizar demais, tem a relação com a União Soviética, é preciso parar a União Soviética, a Guerra Fria está aí. Esses países começam a se organizar com coisa de não alinhado, não. E tudo que o rei Zahir queria era que alguém fosse cutucar ele para chutar o primo, porque o rei Zahir tinha uma relação com o primo muito complicada, e falava, bom, agora eu vou mandar sozinho aqui, e pronto, dá um golpe, puxa o tapete do primo, e o Afeganistão, na prática, virou uma monarquia absolutista, mais ou menos como aconteceu no Irã, quando eles destruíram o parlamentarismo e o Shah, estrutura da monarquia, passa a governar de maneira autocrática, alinhada com o Ocidente. É nesse momento que a União Soviética, que tem uma relação do tipo, bom, o Afeganistão não vamos descer para ali, temos uma relação muito boa, dialogamos com o Daoud Han, não vamos meter muito a mão nessa cumbuca, mas, bom, agora que o Ocidente fez isso, o Zahir se moveu muito para o lado de lá, vamos dar um apertão. E o que é esse apertão? Você ter uma classe média, por assim dizer, uma pequena burguesia, trabalhadores relativamente integrados ao mundo, nas grandes cidades afegãs, você ter universidades, muita gente que estudou na União Soviética, e tem uma esquerda, embora desorganizada, pela maneira como o Afeganistão ficou isolado nesse mundo, cujas relações passaram a se dar pelos mares. É aí que, em meio a cinco, com grande apoio soviético, eles criam o PDPA. É um momento que a União Soviética, sob o Leonid Bredinev, ela se volta muito para a Ásia Central. É um momento que a Rússia, mais ou menos, numa repetição, é que a repetição da história é sempre uma coisa muito delicada, mas, de uma maneira como a farsa, a Rússia faz o que ela fez na segunda metade do século XIX, que é, estamos nos lascando em algumas frentes aqui. Vamos avançar para a Ásia Central. E a Rússia, do Bredinev, se volta para intensificar seu papel em dois lugares. O Afeganistão e o Xinjiang, que dá outra conversa aqui. A União Soviética, ela colabora para a formação de um movimento separatista comunista no sul do Xinjiang, lá na China. Esse é um lugar aí polêmico, que o pessoal acusa o governo chinês de promover genocídio. Todo mundo fica tentando ver o genocídio na China. No Brasil não tem nem motivo de escândalo, mas, enfim. Aí vem a história do Xinjiang. Porque quem começa a movimentar, já tinha um debate sobre a independência do Xinjiang, também movida pelos comunistas. Mas é naquele momento que a União Soviética está rompendo com a China. E logo depois ela rompe. E esse movimento, liderado e estimulado pela União Soviética no Xinjiang, é um dos motivos da celeuma chinesa e soviética. é considerado até hoje como um dos movimentos mais perigosos para a unidade chinesa desde a Revolução de 49. Isso aconteceu na década de 60. É a mesma época que a União Soviética começa a meter a mão no Afeganistão e falar, vamos organizar esse balaio de gato que é a esquerda afegã, num partido. E o Afeganistão fazendo divisa. Por isso que eu fiz menção ao Xinjiang. Então tem um contexto. Só que esse balaio de gato, que é o PDPA, é muito balaio de gato. Tem uma turma social-democrata dentro do PDPA que até gosta da ideia da Europa, uma certa ideia de gradualismo, vê algumas coisas do nacionalismo árabe, curte. Lembrando, pessoal, afegão não é árabe. Os afegãos são um povo arianos. Se você pensar estruturalmente, a língua afegã está mais próxima do português do que do árabe, embora a proximidade, embora eles sejam muçulmanos, as pessoas fazem essa confusão. O afeganistão não é árabe. Mas eles olham para o nacionalismo árabe com algum carinho. E tem a turma mais comunista, ou filocomunista, que vai criar um partido dentro do partido, que é uma facção chamada Halk. O Halk é massa, povo, um afegão, que é liderado pelo Nur Tarak, um cara que foi jornalista, que inclusive morou fora, traduzia para o inglês, denunciava o Daoud Han, e eles vão ter uma briga, e isso acaba atrapalhando e demorando a derrubar a monarquia que estava pronta para cair de podre. E os social-democratas lá de um lado, disputando o partido e com muita... Até que chega 73 e a coisa não dá mais. Eles derrubam o rei Zahri, mas eles ressuscitam quem? O Daoud Han. Como aí presidente do Afeganistão. E o Daoud Han vai fazer um governo numa tendência, digamos assim, não alinhada. Agradando os comunistas. Ele põe ministro social-democrata, às vezes ele não põe os comunistas no partido. Mas ele governa e a princípio é uma coisa que satisfaz a União Soviética. Só que o Daoud Han vai se movendo para o lado do Ocidente. Ele cria o próprio partido, o Nacional Revolucionário, e vai alinhando até esses social-democratas. A coisa vai pegando feio por um outro detalhe, que é, de certa maneira, a aproximação da União Soviética com a Índia, e a Índia desenvolvendo o programa nuclear. Então, isso é motivo de preocupação para os afegãos quando eles olham. Bom, o que está acontecendo exatamente aqui na Índia? Porque a Índia vai se fortalecer desse modo. O que vai acontecer? A Índia com bomba atômica vai tomar o Paquistão? Vai tomar gente também. Então, a burguesia afegã, ela fica com medo do Daoud Han, que é esse camaleão. Ele faz outro movimento de serpentina e vai se afastando dos soviéticos. Até que a situação cresce, você tem manifestações, aí o Serviço Secreto Afegão começa a matar militantes, inclusive militantes históricos. Tem um militante histórico que é morto lá. E é o Basta que dá na Revolução de Saúl, porque vão lá, o PDPA, com suas divisões, vai lá e derruba. Então, você tem um momento que é uma coisa maravilhosa, você tem um movimento de massas, você tem uma modernidade, naquele país você tem a Universidade de Cabu, e você tem a influência da União Soviética como esse marco da modernidade, é o grande estandarte, é o grande modelo que eles têm de uma modernidade contra a realidade tribal e opressora. tem a questão do fato do Afeganistão ainda se ressentir que tem uma cidade afegã como Peixau Ar, lá do outro lado, nesse estado artificial que a Inglaterra criou, que é o Paquistão. E tem uma coisa bonita, você tem um projeto, de fato, de modernização do país, de emancipação das mulheres, o único projeto realmente libertador da história do Afeganistão veio pelas mãos da esquerda, e, sobretudo, por conta dos comunistas, esses vilões que comem criancinha. É aí que os americanos vão se desesperar, porque até então o Afeganistão não importa muito. Mas essa vitória de uma revolução, ainda que concentrada nas grandes cidades, mas esse fluxo de modernidade, esse vento de modernidade no Afeganistão, num cenário onde você teve Saigon em 1975, o Vietnã do Norte vai lá, toma o Vietnã do Sul Consolido e da Unificação, tem aquela foto que foi repetida aí, pelo menos a imagem se parece muito, que é a foto aí da fuga por helicóptero da Embaixada Americana. Você tem o cenário da Revolução Iraniana. É um momento ruim para os Estados Unidos. É um cenário péssimo. Eles vão olhar isso com muita preocupação e sabendo dores que havia uma, por assim dizer, uma crise na cúpula do PDPA. Havia incertezas entre os social-democratas que são alijados pelos comunistas porque era a visão que os comunistas tinham. Bom, vocês nos alijaram, agora somos nós. E havia uma disputa entre dois homens fortes do PDPA. os americanos vão intervém. Não vou aqui isentar a União Soviética dos seus erros, mas uma grande fraude que é estimulada no discurso mainstream no Brasil, inclusive entre setores da esquerda, é que a União Soviética invadiu. Isso não é verdade. O Afeganistão faz um tratado de amizade onde ele pode requisitar tropas para a União Soviética para pedir ajuda com um tratado de amizade depois da Revolução de Saúl, que é o mês do calendário islâmico que eles adaptaram lá, que seria abril. Foi abril de 78. E eles, em dezembro de 78, fazem esse tratado porque, olha, a gente precisa de ajuda soviética caso essas lideranças tribais se rebelem. É natural, qualquer processo revolucionário, que você vai ter uma reação e essas lideranças tribais que eram associadas ao imperialismo, com o Afeganistão como um país dependente, sujeito, um estado tampão da Inglaterra. Os soviéticos, eles assinam o tratado, mas são os soviéticos que relutam. Tem uma declaração do Alexei Kassigin. Kassigin era lá o premier naquela época, era o segundo homem da época do Bredyenev, às vezes, talvez não o segundo homem, talvez o terceiro. E ele fala, olha, isso é uma bruta de uma cagada. Os arquivos soviéticos comprovam, ele fala, não vou mandar tropa, vocês têm de fazer alguma coisa aí para estabilizar a revolução. A gente pode ajudar com técnicos, a gente manda técnicos, a gente não vai fazer isso. Mas há uma jogada dos americanos, aí vai lá o grande Zbigniew Brzezinski, que era, esse nomão era um polonês americano, ele era conselheiro do Carter, o bonzinho, o pastor batista, dos direitos civis. E aí, o Brzezinski, ele tem uma ideia diante desse cenário de derrota dos Estados Unidos. Os Estados Unidos todos trabalhados na derrota com o Vietnã, com o Irã, com o Escambau, que é construir um cenário de cooptação das lideranças revolucionárias, inclusive construindo alguns escaramuças para envolver a União Soviética no conflito. Isso é declarado, pessoal, não estou falando uma coisa aqui que não é especulação, não é conjectura. Basicamente, os americanos criaram ordens secretas do Carter, de ajuda aos insurgentes afegãos, que eles vazaram para a KGB com o intuito da KGB pegar aquela informação falsa e as alas da União Soviética que eram favoráveis ao envio de tropas em apoio à revolução, que essa, de fato, visava a reforma agrária, a liberação das mulheres. Isso era a União Soviética terrível que estava planejando isso. A terrível, o grande satã vermelho. Não eram os Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam apoiando as lideranças tribais que eram contrárias a isso. e eles vão criar essa dissimulação. Para quê? Para que os soviéticos interviassem. Para que eles entrassem lá com tropas. E eles vão fazer o quê? Primeiro, eles vão falar para o Nurtaraki se livre do seu primeiro-ministro, porque esse cara é muito estranho. O glorioso Amin. Claro. Amin era o primeiro-ministro e ele foi pego falando, inclusive, com um dos principais nomes da CIA no Afeganistão, porque ele começou a falar com todo mundo. Amin sacou o plano do Taraki e as ordens soviéticas, provavelmente informado pela inteligência americana. Ele vai, captura o Taraki, prende, depõe, mata e assume o poder. Aí que a União Soviética resolve entrar de vez. Manda as forças especiais, elas matam Amin. E ele entra com tropas, baseado num tratado com o Afeganistão, com o governo afegão e a pedido do governo do Afeganistão. Então, não tem invasão soviética, coisa nenhuma. e isso, quem diz, é o próprio Conselheiro de Segurança Nacional, é um crime confesso, onde o criminoso confesso confessou, se gabando à imprensa francesa. Isso está traduzido lá, eu acabei colocando esse link nas comunicações que eu fiz lá no Twitter, no Facebook. Isso aí está em todo lugar. Vocês acham no martins.org, na Universidade lá do Arizona. Isso é fato. E ele, basicamente, os soviéticos vão tentar fazer alguma coisa naquele cenário. Eles põem o líder do Parchan, que é a ala social-democrata, no poder, na tentativa de vamos tentar estabilizar, unir o PDPA e intervir no que for preciso. Mas há, no entanto, uma coisa que os soviéticos, como eles sabiam, eles acabam caindo na armadilha e eles perdem a guerra na entrada já num ato que é sintomático da crise que a União Soviética vivia naquele momento, de, no fim das contas, tomar essa decisão de invadir. E aí você tem o governo tentando implementar medidas modernizadoras, você tem lideranças tribais armadas, muito bem armadas e muito bem financiadas pelo Ocidente. Você tem um sentimento de desforra da China que colabora contra a União Soviética pela razão singela de que os soviéticos trabalharam contra a China no Xinjiang. E você tem esse cenário que a União Soviética se põe na armadilha. Ela se põe na armadilha e ela se dá mal porque a guerra, no fundo, no fundo, a guerra é uma forma de política. A guerra não é troca de tiro tão somente. Embora alguns fatores táticos e estratégicos contem, como quando os americanos começaram a armar e colocar agentes da CIA, colocar os Stingers, começa a derrubar avião russo, gerar um grande prejuízo. Isso no momento que a União Soviética estava trocando um líder depois do outro, morria um velho, entrava outro velho, morria outro velho, até que entra o glorioso camarada Gorbachev e vai desmontar tudo e todo mundo sabe como termina. O Gorbachev até tem uma atitude inteligente para o Afeganistão, não vou crucificar ele por completo. Ele troca, eles trocam o Carmal, o Barbaco Carmal, colocam o Dr. Najib lá no poder e o Najib lá, ele vira um líder, eles tiram a tropa, eles conseguem estabilizar o Afeganistão com a ajuda, enquanto a União Soviética existe, o Afeganistão não cai, mas a situação continuava nesse estado de precariedade com o governo controlando as grandes cidades e olha lá e rebeldes ali muito bem armados. Cai a União Soviética, meses depois cai o governo afegão, eles colocam um clérigo lá e o Talibã começa a se montar, começa a se montar a base do quê? Desses combatentes, esses combatentes da liberdade, os amiguinhos do Rambo, que estão lá em Rambo 3. Aí a gente tem um plot twist, porque quem tem 33 anos como eu e não conhece um pouco a história lembra do quê? O Afeganistão do Bin Laden, que era um campo de treinamento terrorista com um governo fundamentalista que derrubou as torres gêmeas. Só quem viveu um pouco antes talvez deva lembrar do Afeganistão, que era vendido como uma coisa mística, como uma coisa bela daquele homem legítimo homem do povo, defendendo sua cultura e suas tradições contra o interventor soviético que vinha com seus tanques, com seus aviões, com a Thatcher fazendo discurso para os pré-talibãs. Era isso que era vendido e era inclusive defendido na indústria de massas americanas. Você tem um filme um produto da indústria do cinema, da indústria de massas americana, da indústria cultural como o Rambo e o Rambo está falando do Afeganistão com a dedicatória em nome deles. Aí depois muda tudo. Por que muda tudo? Porque na medida que a União Soviética se lascou, explodiu, se fragmentou por N razões que talvez não caiba para a gente decidir hoje, o Afeganistão perdeu a importância. E quando perdeu a importância, o que vai se fazer com aquele caos? Aí vira um lugar esquecido por Deus. De novo, não tem interesse nenhum em recriar uma rota da seda porque o poder americano se exerce pelo mar. Não à toa eles têm 10, acho que 11 porta-aviões hoje em dia estão construindo. Boa parte do comércio se estrutura pelo mar. A ordem que a gente tem com esse breve ameaça que representou o socialismo real, acho que ainda pelo menos eu acho um certo resquício, mas a existência de um polo antagônico, de um bloco separado, representou por essa ordem imperial lá dos 1870. Isso daí acaba fazendo com que o Afeganistão não tenha importância nenhuma. O país entra em crise e ele começa a se tornar um campo de treinamento de grupos fundamentalistas que têm suas armas até que o pessoal pensa, bom, vamos chamar atenção e vamos fazer alguma coisa. de alguma forma eles conseguem fazer o atentado nas Torres Gêmeas e aí o George W. Bush tem de dar pelo menos é isso que tem nenhum arquivo liberado se eles foram permitidos fazerem isso, ninguém sabe, mas isso vai justificar essa invasão afegã que a gente assistiu. Dos americanos indo atacar aqueles que ele tinha financiado, armado no passado e que os atacaram aparentemente porque foram deixados à sorte. Os americanos vão invadir ali para manter uma quantidade de tropas do ladinho do Irã que o Bush tinha um grande plano de cercar, depois vão dominar o Iraque, derrubar o Saddam Hussein e terminar o trabalho que o pai dele não tinha feito e vão manter tropas ali. Aí você tem a construção ideológica, a construção ideológica de que, bom, estamos ali para reconstruir um país para combater esse terrorismo que nos destruiu, mas também para ajudar o povo, para ajudar esse povo, coitado, o discurso do Bush é um discurso indulgente, é um discurso humanitário até, estamos, olha, fizeram essa barbaridade aqui, olha o que eles fazem com o seu próprio povo. E a imprensa mundial cai, e então você tem um discurso imperialista, um discurso público do Bush, alinhado com esse, ainda establishman globalista, cosmopolita, e você tem uma versão dos Estados Unidos, uma coisa são mal, são malucos, fundamentalistas, o islano presta, tem de dominar os mesmos republicanos que lá com o Reagan estavam do lado dos talibãs, e você tem o discurso na sua versão rosa-choque, fofinha, democrata, do tipo, esse povo merece tutela, a gente precisa ajudar esse povo, mas a gente vai ajudar com o que? A gente vai chegar lá com bombas, depois a gente vai resolver a questão da mulher. Fato é, os Estados Unidos montam um governo títere, o país volta a plantar papola pra caramba, porque não tem o que fazer ali, como é que vai gerar dinheiro, a guerra vai se tornando impopular, ao longo do tempo, você tem um ou outro soldado que eventualmente morre, você está gastando dinheiro, algumas empresas ganham muito dinheiro com aquilo dali, é um baita de um pepino, quando os democratas voltam ao poder, o Obama pressa tirar essas tropas, aí você tem o Obama no seu primeiro mandato, puxando o saco do Putin, pedindo, pelo amor de Deus, para os russos ajudarem ele a tirar a tropa dali, e os russos são fundamentais no início do governo para que os Estados Unidos consigam tirar as tropas em segurança, e eles ficam com uma quantidade de tropas residuais, depois a gente sabe que o Obama vai lá e trai o Putin, vai tramar tudo contra a Rússia, tudo que é possível e impossível também. E vai o Obama, entra o Trump, o Trump ele vê aquilo, bom, o que a gente está ganhando com isso? O que a gente poderia ganhar com essa história de Afeganistão a gente ganhou lá atrás, isso não tem importância nenhuma. Vamos jogar umas bombas aqui, vamos tirar as tropas daqui, porque o tipo de economia que eu quero fazer não vai girar com essas empresas, uma empreiteira americana que vai entrar ali, mercenário, não interessa, isso é muito pouco dinheiro para a gente. E ele vai tramar essa saída, e aí entra Mr. Biden com uma figura que eu acho que o mundo só foi olhar agora que é Mr. Blinken, que é o glorioso secretário de Estado de Biden, para quem ninguém olha, que é um completo idiota, porque além de ser mal, ele é ruim. Então ele mantém basicamente boa parte dos acordos que o Trump faz numa espécie de super realismo, onde ele começa a tweetar sobre tudo, o Mr. Blinken tweeta sobre Mongólia, Equador, fica quieto quando acontece uma coisa que ele não gosta, olha para o mundo inteiro, e aí o grande plano dos estrategos americanos é vamos tirar as tropas, porque não vai ter problema, basicamente nós deixamos aqui um governo, tem tropas muito bem armadas, muito bem treinadas, isso não vai acontecer. É o que eles querem que a CIA diga que qualquer pessoa razoável que tivesse com um aparato inteligente no Afeganistão sabia que não era isso, eles mantiveram o Talibã vivo nos últimos anos, porque ninguém quer a encrenca de governar o interior do Afeganistão, então todas essas políticas supostamente igualitaristas de gênero, isso era coisa para inglês ver nas grandes cidades, a verdade é que a vida no interior do Afeganistão nesses 20 anos foi rigorosamente como era nos anos 90 com o Talibã. E aí no que Mr. Biden está tirando as tropas obviamente o Talibã vai e marcha. É uma coisa que eu falei para todo mundo que pareceu chocante, teve gente que se chocou. Bom, Afeganistão o Talibã marchou tranquilamente sobre Cabu pacificamente. Aí as pessoas falaram pacificamente, sim pacificamente, ele entrou e marchou. Os melhores analistas diziam que em setembro a gente ia ter uma batalha em Cabu, por que a gente não teve? Porque a única força política organizada que existe no Afeganistão é o Talibã. Se os americanos simplesmente é isso, eles vão e eles entram. E eles entraram. E a movimentação do Talibã e esse Talibã paz e amor, ele anteveu uma outra coisa, que é a mudança de eixo da China investindo brutalmente na nova rota da seda, que inclui o Afeganistão e a Índia se movendo muito a favor do Ocidente com o Modi. Tudo isso faz com que o Afeganistão também se mova, porque ali não são um bando de loucos, ali tem uma civilização milenar para o bem, para o mal. E há uma movimentação do próprio Paquistão diante dessa boa relação entre Ocidente e Índia, crescente boa relação com o Modi, onde o Paquistão se envolve e se engaja nisso tudo. Aí é que entra a variante Afegan com o Talibã, única força política organizada que tem ali. E é toda a questão da nova rota da seda com a China precisando driblar o que é o controle americano sobre os mares do mundo. E o único caminho disso é você construir rotas de comércio, de infraestrutura por dentro da Ásia. Não é questão de que a China apoia o Afeganistão, apoia o Talibã. A China tem de negociar e conversar com a única força política organizada de um país fronteiriço. Então, esse é o cenário. Não é... Então, nós vamos aqui cair e recair. Temos... E colocar o debate primeiro. Tutela ou não tutela? Ela é culpa dos afegãos ou não? Isso é uma falácia. Outra coisa, projeto moderno ou não? Estados Unidos nunca representou projeto moderno para o Afeganistão. Ele sempre se aliou com as elites mais retrógradas e o objetivo dele sempre foi manter hegemonia geopolítica e dane-se o país. E eles não acham que fizeram nada de errado e a única potência que interviu no Afeganistão e que colaborou com um processo modernizador foi a União Soviética. Pagou caro por isso, inclusive. Então, essa explanação longa e passando por um tempo aqui é para tentar colocar esse debate no lugar, colocar a bola no chão e a gente sair desse ambiente contaminado onde tudo se torna do tipo ou o Talibã ou o imperialismo. a gente já deveria ter passado dessa fase sobretudo aqui no Brasil sobretudo depois de tudo que aconteceu com a gente. Então, é só isso. Deixa eu pegar aqui. Hugo, primeiro, obrigado. Hoje eu não fiz a minha breve introdução histórica porque eu sabia que não ia precisar. Deixei ela com você. Não poderia ter sido melhor. O pessoal aqui no chat tanto na Twitch quanto aqui no YouTube tão mesmerizados com o seu conhecimento sobre o Afeganistão e pela sua explicação que foi espetacular. Então, quero te agradecer muito por isso. Eu vou voltar aqui com o Mapinha só para falar algumas pequenas coisas aqui que eu quero pontuar. Primeiro, o Hugo já fez a ênfase aqui mas assim, esta fronteira do Afeganistão aqui já é Xinjiang que é o Afeganistão. isso é muito importante a gente lembrar. A segunda coisa que é muito importante a gente lembrar é que aqui onde está Turcomenistão, Bequistão, Tadjikistão, isso tudo era a União Soviética. Então, o Afeganistão era coberto de União Soviética pelo norte em todos os cantos com essa pequena ponta aqui na China. Voltando aqui para baixo, o Hugo já falou da fronteira artificial que é feita com o Paquistão, mas outra coisa que é interessante lembrar também é que esta região aqui é uma outra região que pega fogo cabaré, que é a região de Himachal Pradesh e o Punjab do lado da Índia com o Jamuí Kashmir do lado do Paquistão. Onde, com certeza, agora também, o movimento geopolítico que o Hugo está falando atualmente do Paquistão também é muito em função do que o fortalecimento do Talibã pode gerar dentro do Paquistão nessa fronteira com a Índia. Lembrando que Índia e Paquistão não se bicam desde sempre e que se a gente for pegar um pouco da história do Paquistão, o Paquistão sempre esteve do lado dos Estados Unidos durante a Guerra Fria e vem tendo um crescendo de militarismo interno dentro do Paquistão. Por mais que o atual mandatário do Paquistão seja um grande jogador de críquete, sei que o brasileiro é um fã do críquete, conhece muito bem o presidente paquistanês na sua época de jogador de críquete, mas ele vem se tornando cada vez mais conservador e cada vez mais ligado aos militares que sempre tiveram poder no Paquistão por causa de um movimento diopolítico que já vem acontecendo. Essa aproximação do Modi tem um outro detalhe também que é um detalhe religioso, a gente tem que lembrar o que é o bramanismo hindutva dentro da Índia, a gente tem que lembrar que isso também escalona e muito as tensões de fronteira com a população islâmica do Paquistão e que o Paquistão por sua vez quando vê esse movimento de aproximação da Índia com o Ocidente principalmente com os Estados Unidos que teve uma pequena arrefecida durante o governo Trump mas nada que panos quentes já não tenham sido colocados também fica com o perdão da expressão com o cu na mão com a situação geopolítica que está acontecendo as pessoas gostam muito de falar um rio de bobagem sobre Xinjiang Xinjiang é absurdamente importante para a Rota da Seda e Xinjiang é um hub multimodal da Rota da Seda a gente vê essas reportagens absurdas da BBC que passou um ano sem internet em Xinjiang as pessoas em Xinjiang estão vivendo em 1314 falando tocário que é uma coisa absurda Xinjiang tem uma das bolsas de valores mais ativas da Ásia Central Xinjiang é um hub multimodal de comércio e Xinjiang tem a sua população como nós sabemos de maioria islâmica então assim é muito importante para a China pragmaticamente também que não dê ruim aonde vem dando bom e a China vem investindo muito pesadamente nisso e muito pesadamente na região como um todo até porque as políticas internas chinesas de transferência de renda das suas zonas comerciais mais vultosas ao sul e ao litoral essa diagonal para cima para dentro da China e para dentro da Ásia Central são políticos que não vêm de hoje são políticos que vêm da década de 80 da década de 70 e ainda mais quando a gente pensa na One Belt One Road Initiative essa nova Rota da Seda isso vai aumentando cada vez mais o Hugo falou do Zbigniew Brzezinski o Zbigniew é um sujeito muito sui generis porque o Zbigniew Brzezinski ele além de ser um aquela coisa era um filho da puta tem um lugar cativo no colo do capeta mas ninguém pode falar que ele era incompetente naquilo que ele fazia na maioria das suas vezes e uma das coisas que o Zbigniew mais investia era na ideia de balcanização o que é a ideia de balcanização isso foi algo que ele roubou de um general da sua antiga terra natal da Polônia do Pitsudski muita gente não sabe quem foi o Pitsudski porque o Pitsudski é um cara muito importante na história eslava e pra quem estuda guerra civil russa e pra quem estuda a União Soviética e a Rússia porém se não não obstante é muito desconhecido de nós no ocidente o Pitsudski ele era um gênio militar do caralho só que era um gênio militar conservador filoocidental e da pior estirpe possível ele percebeu que exatamente pela União Soviética pela antiga Rússia ser esse grande um lugar cheio de etnias diferentes que se conflitavam de diversos povos de diversas nações dentro de um império muito grande se se conseguisse nas suas fronteiras causar um problema étnico nacionalista você conseguiria pulverizar aquilo dentro daquela fronteira e causar uma confusão tamanha que focaria aquele império maior a levar as suas tropas levar a sua logística pra esse canto enquanto você poderia atacá-lo por outro essa era a ideia do Pitsudski e ele fez isso muito bem inclusive nas fronteiras com a Ucrânia a gente tem que lembrar que quando a Polônia estava sobre o ataque a Polônia ao mesmo tempo mandava os brancos pra Ucrânia e tentava minar os esforços do Exército Vermelho na Ucrânia de forma a criar essa diversão que fazia com que o Exército tinha que ir pra um canto voltar pro outro e pra um canto voltar pro outro e isso dava uma porosidade nas fronteiras o Brzezinski era leitor de Pitsudski até porque ele podia lê-lo em poloneses que era muito fácil pra ele e ele aplicou essa ideia de balcanização contra a União Soviética então a ideia de se criar um conflito aqui é a ideia de se criar um conflito que cria um Balcan quando a gente pensa nos Balcans lá na Europa é um lugar pequenininho e cheio de paizinho aqui nesse campo a ideia dele era aqui aqui é uma fronteira e outra coisa o Oriente Soviético sempre foi um lugar de dificuldades e sempre foi um lugar muito plural então assim por mais que sovietes como Baku e Tashkent tinham sido importantíssimos desde a Revolução desde antes inclusive o POSDR quando ele cresce muito na primeira década do século XX pós-1905 o crescimento que ele tem nessa região da Ásia Central às vezes foi mais rápido e o espalhamento mais rápido do que a própria volta dele com muita mais força na Rússia Europeia precisamente porque aqui é uma região brutalmente rica em petróleo que levou a uma proletarização muito rápida na virada do século XIX para o século XX dessas regiões não significa obviamente que era igual a era na Rússia mas significa que existia uma permeabilidade muito grande para as ideias como eram as ideias do Partido Operário Social Democrata Russo pois muito bem apesar disso essa também é uma região que tem uma permeação de formas ainda medievais de poder que continua quando a gente está falando dos senhores que tinham no Afeganistão os senhores que tinham no interior do Afeganistão nós estamos falando de mandatários feudais nós estamos falando de cães nós estamos falando de senhores que são iguais eram os emirs os chás os cães e outras formas de senhorio feudal que a gente tinha nessa região da Ásia Central como um todo e que se mantém muitas vezes dependendo do lugar até hoje isso não é algo que tem só no Paquistão onde tem boa parte da população no mundo isso também acontece isso acontece ainda no interior do Ubequistão isso acontece ainda no Tajistão como eles estão afins e aliures então a gente tem que entender essa dinâmica inteira dessa geopolítica do local para que a gente possa inserir o Afeganistão nesse contexto uma outra coisa que o Hugo falou e que eu acho que merece uma pontuação muito breve que eu estava até conversando com o Hugo antes da gente conversar a nossa transmissão que foi essa tática do colonialismo e posteriormente do imperialismo de destruir as formas relacionais e comerciais locais para a implantação de um mercado capitalista isso aconteceu literalmente em todos os locais onde o colonialismo e o imperialismo alcançou seus tentáculos as formas como isso acontece às vezes são um pouco diferentes mas o método que isso vai acontecendo são muito próximos eu estava até conversando com o Hugo eu estava estudando um pouco sobre eu estava estudando sobre a história do povo tsuana na África do Sul e a forma como o Estado colonial organizado pelos britânicos mas também os missionários usavam para quebrar essas relações comerciais pré-capitalistas que tinham outras sociabilidades outras formas de numerário outras considerações do que era valor e que não eram obviamente baseados no capital isso foi feito abertamente como projeto de Estado fosse pelo Estado pelo seu braço mais repressor fosse pelo seu braço cultural e missionário desde o final do século XVIII isso permeia o século XIX inteiro então esse processo que a gente está falando que ocorre no Afeganistão e não ocorre só no Afeganistão esse é um processo que ocorre na Ásia como um todo que também ocorreu na África esse processo é ainda mais acelerado depois da primeira metade dos primeiros 30 anos do século XIX precisamente porque ao ver o ruim que deu na América Latina que ganha sua independência se recrudesce muito mais ainda a forma como isso era colocada contra a África e também contra a Ásia então quando a gente chega hoje na situação que está no Paquistão as pessoas acham que isso é o simples fruto daquilo que aconteceu logo ali em 2001 as pessoas esquecem que existe uma história pretérita a história pretérita é ainda muito maior o Hugo estava voltando até Alexandre a gente pode voltar muito para trás de Alexandre o Hugo voltou nos medos nos pés então ele voltou antes ele voltou pelo menos até o século X antes de Cristo mas a gente pode voltar atrás a gente pode voltar no século XV no século XV 18 a.C. que a gente já tem uma região rica culturalmente até uma região com transações entre esses povos muito grandes e a gente tem monumentos que ficaram para a arqueologia posterior que mostram como essas civilizações já estavam ali instauradas há muito tempo né lembrando também que essa é uma região que vai sofrer no século VII no século VIII da nossa era a expansão do Islã a partir das dinastias Abássida e Omíada que vão chegar até ali e vão entrar num balaio de gato com o hinduísmo e também com o budismo então assim a gente tem todo esse pano de fundo que nos leva a essa criação uma outra coisa que é importante a gente lembrar também é da geopolítica local a casa saúde também é muito importante na construção do que acontece ali porque a gente tem que lembrar que enquanto acontecia a revolução iraniana e a revolução iraniana foi uma revolução que teve uma briga política enorme dentro hoje em dia a gente só pensa no chás e todo mundo é chiíta e todo mundo é islã mas houve na revolução iraniana uma briga muito grande dos setores à direita e à esquerda inclusive setores islâmicos nacionalistas e à esquerda para ver quem ia chegar ali e isso causava também um grande medo então quando se tem a revolução do Saúde posteriormente se tem a entrada da União Soviética no território afegão que o Hugo já explicou tão bem como que acontece lembrando que foram seis pedidos o Afeganistão ele não virou ele falou assim ou entra aí quando você puder por favor não o Afeganistão ele insistiu entrem 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 pelo amor de Deus entrem vocês já entraram vocês vão entrar hoje já tá entrando então assim enquanto isso aconteceu e durante toda a construção né porque você pega por exemplo relatos do começo dos anos 80 você ainda tava num momento em que apesar do estacionamento de tropas você tava naquele momento de grande construção então você tinha um momento de felicidade alegria porra tá tendo reforma agrária no interior do porra as pessoas tão indo pra faculdade as cooperativas agrícolas agora estão modernizando a forda de plantação blá 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 enquanto tudo isso tava acontecendo esses senhores soldados que existiam que estavam ali no interior eles estavam sendo preparados e armados não só pelos Estados Unidos mas também pela Casa Saúde a Arábia Saudita também participa diretamente disso e participa da melhor forma que a Arábia Saudita faz que é a diplomacia do cheque né então assim o cheque tem o cheque e entrou o dinheiro e entrou o dinheiro pesado não só de lá obviamente também dos americanos né lembrando que hoje né esse lindo senhorzinho velhinho bonzinho que é do como o Hugo diz do do Talibã Paz e Amor que eu adorei o termo Talibã Paz e Amor né ele esteve preso durante muito tempo de 2010 a 2018 por vontade dos Estados Unidos que achavam que ia dar ruim deixar ele lá e ele foi liberado em 2018 e estava sentado né com o PENSE com todo mundo fazendo as suas negociatas né estava radicado nos Emirados Árabes Unidos Emirados Árabes Unidos que a gente tem que lembrar né que é o Saúde Júnior né é a versão pequena da Casa Saúde é o filho menor da Casa Saúde e ele estava lá traçando os seus encontros e suas negociações políticas inclusive no começo do ano acho que foi agora estou em dúvida se foi em 2020 ou se já foi em janeiro de 2001 porque eles terminaram de fechar o acordo exatamente acordo para quando os Estados Unidos tirassem as suas tropas que eles não iam invadir de forma nenhuma jamais jamais faremos né iam sentar para fazer um governo de colisão essa ideia de vamos sentar para fazer um governo de colisão ela vem sendo tentada e dando errado desde 2001 desde o momento da volta dos Estados Unidos dentro do do Afeganistão e a gente tem que lembrar aqui algumas coisas que são importantes primeiro o Talebã chegou a oferecer para o George Bush entregar o Bin Laden e não foi uma vez só que ele ofereceu ele ofereceu oficialmente pelo menos duas vezes virou e falou assim a gente entrega o homem se você nos der provas que ele é responsável que foi a Al-Qaeda que foi responsável pelo ataque ofereceu duas vezes ninguém quis falou assim não eu prefiro não provar não preciso entregar não eventualmente eu acho isso foi oferecido duas vezes né e esses mesmos que depois foram o chefe que vai ser preso em 2010 o Mular ele é o mesmo que estava participando dessas negociações lá atrás e ele é o mesmo que vai ser solto em 2018 para costurar os acordos políticos de um possível governo de coalizão quando saísse ou seja todo mundo sabia absurdamente bem o que estava acontecendo né e é o famoso crime ocorre nada acontece feijoada né e para além disso tem um outro fator que é para os Estados Unidos maravilhoso por quê? porque os Estados Unidos fez cagada 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 no Afeganistão fez cagada atrás de cagada na hora que ele fez a última grande cagada ele joga a pica a bomba no colo da China e fala assim China agora você tem duas opções ou você lida com a cagada que eu fiz ou você negocia com esses caras para continuar fazendo sua roda da seda e cai em você a pecha de a China negocia com terroristas e quem vai falar que a China negocia com terroristas vai ser a minha imprensa eu vou fazer essa merda inteira vou devolver o país para eles vou armar eles até os dentes porque assim gente desculpa os caras sabiam que estavam saindo tinha data para sair esqueceram esqueceram para trás vários aviões armamento completo arsenal completo simplesmente esqueceram lembrando que os Estados Unidos saem com gente se amarrando pulando caindo de avião os Estados Unidos saem com um civil sendo fuzilado por marinheiro americano na porta de de aeroporto essa é a saída dos Estados Unidos e agora para a mídia mundial você vai ter de presente para a China a possibilidade de falar de duas uma ou você não fez nada a respeito ou você compactuou com o que eles fizeram porque você não fez nada a respeito então assim a situação do 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 Paquistão ela é né um desculpa a situação do Afeganistão ela é essa situação que ela é sugerida mas a gente tem que entender ela nesse contexto maior das forças que estão envolvidas né então eu acho que esse apanhado que o Hugo fez é maravilhoso quero te agradecer aqui de novo por ele né e agora né nós já estamos com mais de uma hora aqui para a gente ir avançando e chegando né mais para esses finalmente né eu queria que você é pudesse falar um pouquinho mais né desse espetáculo a parte que é o Mr. Biden e Mr. Bill juntos fazendo isso porque assim isso surpreende um total de zero pessoas que conhece a história dos Estados Unidos ou que conhece quem são de verdade os democratas como águias de guerra que sempre são né mas existe ainda nas esquerdas e principalmente nas esquerdas brasileiras uma visão muito idílica muito infantilizada né de que tipo o Trump era o cara mauzão e agora veio o Biden que é um democrata ele vai ama a democracia profundamente ama os povos e como que a gente faz aí para deixar bem claro quem é esta pessoa e como que eles vão conduzir a partir de agora a gente também muito bom e você tinha colocado eu estava olhando aqui muito bom também os comentários eu estava olhando para o nosso chat Paquistão alguém comentou aqui só para falar não é apenas terra dos afegãos paque quer dizer puro várias línguas ali mas junta o p de punjab A de afegão e K de cachimir então até o próprio nome quando os ingleses plantaram eles já sabiam que era um digamos assim uma coxa de retalhos a coisa e alguém perguntou também do movimento maoísta lá no pequeno partido maoísta que lutou contra a União Soviética do lado do do pessoal mas era um movimento muito maluco também parecido com o senderismo na era a organização de liberação do Afeganistão e entrava nesse bojo a China já nem enfim que a própria China trabalhava contra a União Soviética porque temia que o Afeganistão fosse um passo além para dentro da China como eu tinha colocado eu retomo o Biden eu acho João que você tem dois pontos aí eu acredito que de uns tempos para cá você tem acredito não é fato que parte da nossa elite se educa viaja para os Estados Unidos e tem como referência lá o partido republicano dá muito pouca entrada o partido democrata que tem se tornado cada vez mais um balaio de gato ele acaba sendo esse elemento que reúne aí grande parte do establishment brasileiro talvez não o caso do Bolsonaro que é uma anomalia no Brasil mas todo o resto do espectro político brasileiro tem relações com o partido democrata e suas organizações nos Estados Unidos e ele produz ideologia material cultural é a face da América cosmopolita das grandes cidades do multiculturalismo e a partir daí existe o ilusão mas eu acho que essa sua questão é sobretudo boa porque o lance afegão nos faz perceber um detalhe ao mesmo tempo que as pessoas acreditam firmemente nos Estados Unidos e até vejam o partido da América quando governada pelo partido democrata como nós eu não sei quem é esse nós da coisa mas há um desejo que o partido democrata faça uma coisa que nem ele quer não é? e eu vejo muita gente nesse progressismo difuso ocidentalista nas redes que acaba atacando uma esquerda comunista baseado na expectativa que ele tem do que seria o partido democrata e nem o partido democrata quer ser isso a gente tem uma figura como Joe Biden hoje que significa o que? uma tentativa desesperada de salvar o American Way of Life o projeto neoliberal da América também com uma figura como Biden que é pré-neoliberalismo é um político velho um político metido na geopolítica um político que foi parlamentar foi senador durante muito tempo sobretudo cuidando de questões de relações exteriores de justiça também a pior Biden é um político que nasceu muito jovem e quando jovem já era velho hoje a idade dele simplesmente condiz com que ele sempre foi quando ele tinha 30 anos e já era senador lá pelo estado pelo glorioso Delaware ele tenta negociar ele tenta essa salvação do establishment do partido democrata contra duas pressões grandes contra um fortalecimento do movimento socialista um renascimento do movimento socialista sobretudo entre os jovens por conta da crise do fim do American Way of Life definitivamente depois de 2008 a América deixa de ser uma terra de oportunidades e deixa de oferecer oportunidades para o pessoal que tem menos de 35 anos e a galera tem que se virar então você tem uma pressão de classe uma pressão geracional uma pressão que se organiza em torno desse perigoso e maldito nome para os americanos que é o socialismo que é uma coisa que você basicamente afastava era um espantamoscas na América até a crise de 2008 hoje em dia não é mais hoje em dia reúne muita gente em torno e você tem a pressão de grupos de minorias que são cada vez mais do qual os democratas cada vez mais dependem evidentemente não existe uma organização unitária nem de latinos nem de negros mas há redes de negros e de latinos de afro-americanos e de latinos de hispano-americanos para falar a verdade latino lá acaba sendo isso que o partido democrata cada mais cada vez mais depende dessas organizações porque com o voto dos brancos o partido democrata não ganhou eleição muito pelo contrário ele é goleado pelo partido republicano ao mesmo tempo que isso parece uma solução para o partido democrata isso é um problema porque isso implica numa questão de democratização racial real que o multiculturalismo e o a coisa multirracial que o partido democrata vende ele vende cosmeticamente mas ele não está disposto a levar a cabo porque se implicaria em meter o bedelho na divisão do trabalho como ele é feito na América então para tentar resolver e tentar criar um trato onde o partido democrata possa continuar ganhando eleições mas que controla essas mudanças eles foram obrigados a trazer o Joe Biden que é um irlandês que é um branco de segunda categoria que é um católico que o torna um branco de segunda categoria como o italiano também é num país extremamente racializado mas ele é um político fechado com establishment de um lado Biden surpreende o mundo autorizando uma política econômica profundamente expansionista heterodoxa com a Janet Allen e do outro lado ele parte para fortalecer o papel americano no mundo se os Estados Unidos vão fazer uma política expansionista uma política econômica generosa não para criar um estado de bem-estar social mas para fazer a América privatizada sem serviço público voltar a funcionar como era antes façamos pois uma política diferente daquilo que era feito dos anos 80 para cá porém para que os Estados Unidos tenham todo esse espaço essa margem de manobra vamos nos tornar mais duros com o mundo fortalecer o papel do dólar só que essa se a narrativa essa narrativa por trás do Biden faz sentido em algum aspecto por outro lado ela é tola porque ela se aceita numa lógica de relações exteriores onde ele não constrói uma ordem mundial não organiza o sistema de nações ele estressa profundamente ele é conduzido por uma geração de jovens políticos do departamento de estado que morrem de medo da possibilidade de terem herdado um mundo unipolar e que eles venham a perdê-lo então essa geração da qual são representantes Mr. Blinken um sujeito cuja família participou da fundação do departamento de estado moderno que teve inúmeros parentes ali envolvidos de alguma maneira com o departamento de estado e o Jake Sullivan que é um típico burocrata do establishment americano eles morrem de medo e eles elegeram um inimigo já na gestão Obama que é a ideia de multilateralismo então os Estados Unidos que poderiam ser o hegemon global de um mundo mais distribuído ele se desespera e tenta a todo custo bloquear grandes nações que de alguma maneira usaram os fluxos da globalização para ganhar dinheiro para crescer e para se organizar é isso que a gente vê nos ataques a Rússia ao Brasil também isso que está acontecendo aqui no Brasil não é só fruto da nossa dinâmica interna e a questão fundamental a própria questão de você aumentar o poderio americano e você brigar com a China que é uma coisa que não passava tanto pela cabeça do Obama mas por questões de popularidade interna por temor por algo semelhante ao que foi a Guerra Fria nós temos uma política onde os Estados Unidos estão hoje combatendo em duas frentes três frentes os Estados Unidos estão mantendo uma pressão contra a China e contra a Rússia e Biden e Blinken continuam mantendo Bolsonaro porque eles não tem ainda quem colocar no lugar aqui e não querem que a esquerda e aqui a gente não está falando de um partido comunista revolucionário a gente está falando do PT e eles temem uma volta do Lula e eles não querem mais esses governos populares progressistas aqui então a gente tem um mundo colocado sob estresse e Blinken essa figura entendam o drama da criatura herdei um mundo unipolar posso perder isso não quero perder nosso inimigo é essa pretensa ordem multilateral é um risco nós temos uma situação emergencial uma situação de extrema tensão em várias frentes e de uma política que não é totalmente calculada ela é atabalhoada há um enorme grau de não planejamento de erro de avaliação por mais que a decisão de sair do Afeganistão fosse contada o prognóstico americano era ruim e não ajudava em nada na popularidade do Biden como por exemplo o Mr. Blinken fazer vídeos agradecendo o Bolsonaro por fazer acordinhos com a NASA não é um tipo de coisa que ajuda o partido democrata levando em consideração que uma figura como o Bolsonaro aqui no Brasil é alguém que conspira contra claramente que conspira contra o partido democrata que conspira junto do Trump cujo filho vai lá em uma reunião em um palanque com o Bannon então isso não envolve apenas cálculo não envolve pragmatismo e a perpetuação do imperialismo é uma quantidade tal também de cagadas de cagadas de um partido democrata que não sabe exatamente o que fazer o Trump sabia exatamente o que fazer que é usar a estrutura americana para defender a estrutura de velhos oligarcas ali e um movimento político que tem sua pretensão internacionalista o Biden tenta salvar um mundo que não existe mais ele tenta juntar esses caquinhos e ele está disposto a fazer esse tipo de coisa o P aqui quais são as perspectivas sobre o novo governo que esperar da centralização em torno dos talibãs e um território tão diverso etnicamente historicamente descentralizado em sua governança que o talibã é a única força organizada no Afeganistão que eles vão assumir o governo e o sistema internacional basicamente é isso para a Europa não quer dizer nada a Europa vai ficar preocupada com o fluxo de imigrante eles vão baixar a política islâmica ortodoxa vão botar burka nas pessoas talvez eles não se sedam como nos anos 90 eles moderem essa política eles vão querer entrar na nova rota da seda sim eles vão querer se alinhar em grande medida com o Paquistão eles estão olhando para a Índia com preocupação o talibã ele tem suas múltiplas estrionices mas ele é em grande medida tem relações com os senhores tribais e com uma oligarquia bastante racional e bastante normal e ele vai e o talibã vai conduzir as coisas dessa maneira como a China vai encarar isso com pragmatismo a China precisa construir um sistema de reciclagem de capitais para fora do território chinês e precisa talvez aliar essa reciclagem de capitais com a construção de infraestrutura junto com novas rotas de comércio e o Afeganistão é como sempre foi por isso que o Afeganistão continua existindo aqui por excelência um ponto que vai que depende do comércio da Riorasa ser reativado o talibã vai funcionar por aí não é o talibã não vai perder essa oportunidade o talibã tampouco vai querer entrar em questões que de alguma maneira ameacem ou preocupem os americanos de gerar talvez um novo ataque ou alguma coisa do tipo aí a gente volta o João até colocou aqui mas só lembrando o Mundigak que é o sítio arqueológico que é o marco da civilização afegã ele tem seis mil anos a gente está falando de uma cultura que tem seis mil anos de assentamento urbano eles são evidentemente uma força autoritária obscurantista mas eles vão operar eles entendem da guerra eles entendem do comércio e eles são centrais para a China de certa maneira foi uma forma que os americanos conseguiram se livrar de um problema mas eles têm talvez a garantia o talibano vai criar problemas para a América em matéria de ataques pelo mundo e para a China pode ser uma solução também eu diria que o Afeganistão pode ser um problema para a Índia mas depende muito do que o Modi vai querer fazer ou não então essa é uma questão muito importante até que ponto o Afeganistão o talibano vai mesmo criar problema no primeiro momento ele se mostra tendencioso a não fazer nada e simplesmente tentar organizar o país em torno da nova rota da seda por incrível que pareça eu vou me permitir aqui mais um outro detalhe que a gente tem que pensar que o comércio de ópio e o plantio de papoulas o Afeganistão produz 75% das papoulas do mundo e tem o comércio de ópio e a gente tem que pensar também que esse vai ter que ser um comércio que agora vai ter que ser debelado ou pelo menos imiscuído em rotas comerciais mais entre aspas normais dentro da geopolítica global porque não tem mais a desculpa de estamos numa intervenção então nós vamos fechar o olho aqui deixar esse dinheiro entrar para um caralho porque ele ajuda a armar e manter isso e a gente não tem que gastar tanto a gente ainda ganha um pouco por fora como a CIA vem fazendo em vários outros lugares diferente não é o primeiro lugar que os Estados Unidos invade e que vira um paraíso de rotas de drogas as fronteiras com a Tailândia no sudoeste da Indochina como um todo as fronteiras com o Mianmar a gente sabe muito bem como é que isso vem operando só que normalmente quando tem essa ruptura institucional se tem uma necessidade de se debelar esse comércio pelo menos colocando ele por baixo dos panos não com uma coisa mais importante que tem ali para se criar uma infraestrutura qualquer outra então além disso tudo existe o interesse gigantesco do Talibã de fazer esse tipo de comércio funcionar e ele já tem do seu lado a garantia de que ele tem parceiros da região que vão fazer todo o possível e o necessário para que isso opere muito bem Doha não recebeu o Talibã exilado governo emigrê do Talibã por tanto tempo se não tivesse interesses vultosos financeiros também envolvidos nisso interesses que se são de Doha são também obviamente da Arábia Saudita então a gente tem que pensar também nesse maior também nessa questão regional que vai ser de interesse e que por mais que exista um alinhamento gigantesco geopolítico da Casa Saúde dos Emirados Árabes com os Estados Unidos eles não tem problema nenhum quando o assunto é dinheiro então o fortalecimento da Rota da Seda também para eles é muito importante porque também cria uma outra distensão que faz com que eles não tenham que ficar tão necessariamente dependentes dessa ligação com o comércio ocidental tanto para ter saída desse dinheiro dos hidrocarbonetos que eles produzem como também para ter acesso a certos bens que a China também não vai ter o menor problema em fornecê-los para esses novos compradores caso eles estejam aptos a fazê-lo então eu falei Catara eu quero dizer Emirados Árabes gente desculpa em algum momento eu falei Catara aqui eu estava pensando em Emirados Árabes desculpa então assim a gente tem que pensar que já existem parceiros internacionais que já estavam bancando este governo emigrado antes você não recebe um governo emigrado no seu país e abre o espaço para que ele se torne um agente político e faça tratados multilaterais se você não está disposto a reconhecê-lo quando da sua sensual poder e manter relações comerciais normais com esse governo então a gente tem que pensar que esse tipo de coisa também não é pensado desde hoje e a gente tem toda essa outra questão também de uma diversificação econômica que vai ter que mudar algumas bases da economia depois de um momento de digamos normalização disso as pessoas pediram para a gente dar algumas dicas de bibliografia para quem quiser estudar mais a questão afegã eu separei algumas aqui agora vem a minha velheira vamos ver o quanto que eu vou conseguir compartilhar aqui na tela as coisas que eu fui separando depois eu passo para o Hugo também se o Hugo quiser esse aqui eu estou mostrando aqui no Libgem e eu vou colocar os links depois é exatamente para vocês verem que teve um terrível acidente na esquina da internet bateu o caminhão e esses livros todos já caíram do caminhão depois que a gente terminar a live eu vou colocar o link desses livros ali também este primeiro que eu estou desculpa colocando aqui que é esse é exatamente onde tem os relatórios soviéticos de 79 da invasão da invasão não desculpa da entrada da União Soviética que foi vendida no ocidente como invasão dos pedidos do Afeganistão esses documentos são documentos depois da abertura dos arquivos de Moscou o Hugo tinha postado ele eu acho numa thread também esse é um que é fácil de vocês acharem eu vou compartilhar aqui o próximo agora eu acho que eu estou aprendendo deixa eu ver se vai certo este livro aqui em específico ele fala do período desde a revolução até a saída da União Soviética se alguém tiver interesse em conhecer um pouco mais do período pós-revolução do Saúl até a saída eu recomendo o Afganst do Roderick Brathwaite que é um um bom livro sobre o assunto e se alguém quiser saber mais de Talibã vai vir esse terceirinho aqui deixa eu parar aqui e compartilhar de novo deixa eu só ver se vai estar certo aqui não eu compartilhei o link errado esse aqui fala são documentos da guerra soviética afegã também que é um outro link que eu vou deixar mas o que eu quero não é esse eu quero esse aqui é esse aqui que é esse aqui do Ahmed Rashid chama Talibã Militant Islam Oil and Fundamentalism in Central Asia que ele fala também das ligações econômicas do Talibã e da importância das ligações econômicas na Ásia Central que também é um livro bem interessante esse livro também fala um pouco dos excessos bizarros que não basta ser sunita e o arrabita tem que ir além e interpretar de uma forma ainda mais cruenta e bizarra as leis do século XII que o Talibã fez na década de 90 quem quiser tiver interesse esse livro aqui tem algumas boas fontes aí para quem quiser pesquisar vou passar para o Hugo então para o Hugo falar um pouco do que ele recomenda de leitura sobre o Afeganistão para quem quiser né eu estou vendo comentário aqui seria bom compartilhar o PDF piratão é exatamente esse o link meu amigo fica tranquilo que vai chegar então vou passar para o Hugo poder falar um pouco eu acho que esse primeiro tem algumas coisas bem legais no martis.org vocês vão encontrar muito material inclusive essa conversa do Brzezinski lá na mídia está traduzido no marxistas.org você encontra alguns textos de marxistas afegãos lá tem um livro tem uma coisa aqui que é um PDF deixa eu ver que eu também sou eu estava lendo ele aqui vocês encontram ele não muito que é do Thomas Ruttig deixa eu ver sobre os partidos políticos do do Afeganistão ele está na fundação Conrad Adenauer ele é um pouco ai caramba eu perdi aqui tem também alguns em matéria de reportagens peraí um momentinho já acho esse aqui talvez seja útil Gazeta Russa é um meio que tem certa forma feito boas reportagens a respeito ele um momentinho ele tem feito boas reportagens sobre a questão do Afeganistão esse primeiro que o João ele colocou ele é uma uma coisa bacana para pegar os arquivos soviéticos e pegar determinadas conversas diretas e também uma pesquisa de um modo geral em arquivos soviéticos que vocês vão encontrar na internet muita coisa foi liberada ao longo dos anos 90 até aquele famoso historiador João que me falha o nome que ele fez uma biografia do Trotsky o Valkaganov que é um reacionário Dmitry Valkaganov que ele era ele tem trabalhos a respeito isso mesmo Dmitry Valkaganov ele tem trabalhos porque ele cuidou de certa maneira dos arquivos da KGB e quando eles foram abertos ele fez muitos trabalhos em torno deles virou um reacionário fim da vida mas era um escritor um historiador militar interessante a respeito desses arquivos soviéticos mas eu diria sobretudo quando a gente está falando de União Soviética é procurar o diabo dos arquivos e tentar chegar em fontes primárias a respeito porque você também vão encontrar muita coisa de tem uma literatura vasta de boa má qualidade mas tem que tentar pegar determinadas informações em loco que acabaram sendo liberadas aí pouca coisa ficou escondida vasculhar tentar pegar talvez alguma coisa em russo e colocar no Google Tradutor caso você não entenda russo para fazer esse tipo de pesquisa do que foi esses anos 70 lá Afeganistão é um pouco a mesma coisa uma longa leitura vocês pegarem por exemplo arqueologia de um cara como Jean-Marie Casal sobre o que eram as cidades antigas da 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 Aracózia e também procurar buscar fontes aí de primeira mão fontes sobre arqueologia bons livros sobre Império Aquemênida é isso eu estava querendo um livro aqui que talvez seja útil porque ele conta a história do PDPA eu estava com ele aqui ah tá esse aqui ó Islamist eu vou te mandar o link ele tá eu coloco na live também na hora que a gente terminar chat privado porque ele conta a história dos partidos políticos no Afeganistão e tá lá na Conrado Adenauer ele ele é um trabalhinho de 52 páginas com a visão de centro-direita que tá lá alemã e ele conta um pouco a história desses partidos políticos do Afeganistão nesse ao longo do século XX e algumas biografias o Barbaque Carmal ele tem uma biografia conhecida que foi o líder afegão que ele ele foi o líder afegão ao longo dos anos 80 líder da facção social-democrata e ele ele escreveu uma biografia longa ele acabou morrendo na na Rússia morreu ao cólata lá depois das derrotas dele também pode ser uma uma boa pedida para entender os anos 80 boa vou colocar os links todos lá gente uma hora e 35 de live já eu tinha prometido uma hora para o Hugo o que foi uma grande mentira nós todos já sabemos disso né mas chegamos aqui até o final teve tiveram duas pessoas que mandaram superchats no começo eu achei que eu ia conseguir voltar no superchat mas o meu negócio não carrega mas os superchats foram mandados então vocês que mandaram os superchats muito obrigado ficamos ficamos extremamente honrados e felizes tá semana que vem a gente volta eu volto depois no tweet já está aceito de antemão aqui o convite que me foi feito para o desaforo nós vamos conversar só de data para a gente marcar certinho e fazer o que eu quero te dizer é que o canal está aberto não tenho assim tenho que aprender pasto porque em português eu não tenho como te agradecer o bastante pelo serviço maravilhoso que você fez aqui por todos nós nós tivemos aí picos de até 500 pessoas vendo ao mesmo tempo aqui no no youtube mais 200 e poucas no tweet então assim a live deu uma espalhada muito boa muito legal legal né fiquei realmente assim muito feliz muito honrada então assim brigadíssimo por tudo e deixar esse espaço agora para você falar mais um pouco do iud falar do desaforo fazer seu merchanzão aí fica à vontade da autonomia lá enfim autonomia editor independente a gente lutando e resistindo nesse cenário de crise terrível no país vendendo os nossos livros aí na internet autonomia literária construindo muita coisa salão do livro político a flipei lá em Paraty a gente vai ter uma coleção dentro em breve que está em produção que é a longa marcha sobre China a gente já está com um monte de coisa em produção então estou bem animado Jakarta Method a gente mandou para a tradução do Bevins também nosso querido camarada Bevins a gente estava só acertando os últimos detalhes de tradutor e animados lutando resistindo nesse cenário do que é produzir livro no Brasil Jakarta Method a gente espera ter ele até o final do ano começou no que vem vamos nessa luta também pô Marcela obrigado um abraço aí para Marcela que estava vendo Marcela eu só tenho que colocar um comentário na tela que eu estou morrendo de rir aqui eu não posso rir sozinho dele que é o final do Rambo 3 muito bom cara você o Tiburaska o Tiburaska era um personagem de desenho soviético essa live é dedicada aos bravos guerreiros murragidim do Afeganistão que é o comentário que vem no final do Rambo 3 um brinde a Rambo 3 um Rambo 3 e aí o Ud também é um lugar onde a gente se encontra eu e tantos amigos a gente produz nosso blog a gente produz nosso canal a gente tem grupos de estudo lá sobre China sobre direito moderno tenta fazer as nossas a gente tenta fazer as nossas pequenas intervenções o desaforo também é uma parceria da autonomia com o IUD onde a gente está lá James Hermínio Porto um abraço para o James que está fazendo aniversário hoje a nossa querida Mari Braguini Deus Deu o Alexandre Vassilenskas a gente sempre está mais ou menos de 15 em 15 dias lá no canal da autonomia do IUD na caixa de ferramentas do nosso querido amigo André Takahashi a gente volta e meia está ali com alguns convidados bem legais a gente vai ter uma programação bem legal agora em diante vamos ter uma bateria vamos ter um programa depois a gente vai soltar domingo que vem a gente tem uns convidados importantes e agora o João também que vai se juntar e já quero deixar aqui aberto também para o lançamento do Bevins porque eu li o Jakarta em inglês e é espetacular ele é uma obra a gente ficou muito feliz que a gente conseguiu a gente também tem outro livro que a gente está fazendo que eu estou bem animado que está em fase de tradução que é o Red Star Over China do Edgar Snow que é o primeiro relato em loco livro reportagem sobre a revolução chinesa nos anos 30 quando eles ainda estavam em guerrilha estavam ali no interior é uma obra muito importante para fazer esse começo de conversa que é o que falta para a gente no Brasil muitas vezes é fundamentos o que é que foi a revolução chinesa o que é que foi a China popular aproveitando já que vocês tem aí que vão fazer a coleção de China tem os relatos da Han Suyin e os relatos também da Anne Louise Strong sobre o Tibet que são espetaculares da década de 50 depois não passa isso a gente está vendo a gente está bem animado com esse selo de China também porque precisa sair dessa miséria enfim a gente a gente tem que sair desse senso comum é um clichê isso que eu estou falando mas sim é um clichê a situação que a gente vive e a gente tem de se mover e é isso estamos animados produzindo a gente não para apesar da crise no Twitter no Facebook no blog da autonomia na Jacobin também que vai estar saindo a edição 3 em breve lá no site estamos movendo a maquininha sempre saindo um texto alguns textos por dia é o Charles Teixeira está falando Edgar Snow é foda é um puta cara não tem nada publicado aqui o Red Star Over China nunca foi traduzido para o português e aí a gente vê tanta besteira que é dita sobre China claro que tem um papel do lado de lá mas também falta um papel nosso de pô a gente precisa ter essas coisas traduzidas publicadas esse debate circulando e a gente resiste né batalha fico feliz muito feliz aqui fiquei muito honrado com o convite espero eu um pobre advogado ter ajudado aqui para fazer o que é isso cara já sabe que é muito mais que isso foi uma contribuição maravilhosa agradeço demais mesmo e já que você falou do Taka cara falou do Takahashi eu mais para frente vou dar um curso lá na na caixa também que eu estou fechando com com o Takahashi vou dar um curso de introdução ao pensamento de Mariátegui lá já vou anunciar que deve sair em outubro nós estamos só terminando de fechar mas vai ser e agora que o Peru está pegando fogo geralmente o Peru será grande você viu a capa do nosso homem de Xota nossa cara exatamente nosso homem de Xota que está varrendo pepeca para fora do Peru então assim cara não existe maturidade política quando é a cena peruana contemporânea é um negócio de louco assim mas vai ter muita coisa boa aí gente gente brigadíssimo um beijo no coração de vocês paz entre nós guerra aos senhores venceremos semana que vem temos mais tchau tchau